Paulo Brasil, Zeca, presidente da Câmara, mais vereadores aqui presentes. Reverendíssimo Padre Charles, meu amigo pessoal, irmão de caminhada, que tenho muito que agradecer a ele pelos ensinamentos, moramos junto. Ele que é diretor-geral da faculdade do Colégio de Ossesano, muito obrigado por ter aceitado vir presidir esta noite, e abertura da festa do nosso padroeiro, Padre Miguel, um amigo que conheci através de Padre Charles, através das amizades. Padre Charles compartilha com os demais amigos e tivemos a oportunidade em muitos momentos de estar junto, obrigado pela sua presença aqui conosco, Padre Glauco, que sempre está nos ajudando e presente nesta nossa caminhada. Os meses passaram, contamos as semanas, vivemos estes dias de preparação, e hoje, finalmente, começamos a viver a festa do nosso padroeiro. Padre Glauco e eu, damos as boas-vindas a todos os fiéis, que hoje se reúnem ao redor deste altar, para prestar ação de graça, por chegarmos mais um ano, nutrindo a fé, que começou com os nossos antepassados. Na verdade, hoje estamos também dando continuidade ao que Cristo diz. E de pregai, a essência da festa do nosso padroeiro, deve ser a evangelização. Mas a evangelização não deve ser uma forma de palavras como uma ideia apenas. Não. A evangelização é ação, é vida, é como vivemos a nossa fé. A festa de São Sebastião, assim no comecinho do ano, nos proporciona dez dias para mostrarmos como queremos viver o ano como um todo. Foi assim que chegamos à escolha do tema central da festa, como lema também para vivenciarmos este ano dentro da nossa paróquia. Paróquia de São Sebastião, Casa Eucarística das Comunidades. Porque queremos viver este espírito de união, de unidade, que também falou na sua pregação, Padre Charles. Deixar nas mentes e no coração de cada um o nosso dever, mas também o prazer que devemos ter e vivermos como irmãos. Jamais uma festa desta sairia da mente e das mãos de uma só pessoa. Isso que todos estamos vendo é a soma de esforços e a generosidade de pessoas que dedicam desde sua arte ao seu suor. Das noites de sono, a pele queimada no sol e como nesses últimos dias a nossa terra foi abençoada já com as chuvas, trabalhando até mesmo debaixo dela. Por trás desta organização tem a força de muita gente boa. E não pensem vocês que este trabalho para neste evento. Vocês estão evangelizando com sua dedicação, com sua alegria, com sua união. Dizendo que devemos nos dedicar a Deus com amor e harmonia. Eu não poderia estar mais feliz por ver isso acontecer. E vou ficar mais ainda feliz vendo cada pessoa aproveitando a festa que preparamos juntos. Com tantas novidades, com mais gente, com tanto amor. Eu e Padre Glauco temos um motivo especial para ficarmos felizes. Esta casa, a paróquia, é o nosso berço no cristianismo, na nossa vocação, na nossa vida pastoral. Esta cidade é o berço do nosso nascimento. É aqui que nós saímos, fomos gerados para a nossa vida ministerial a serviço da igreja. Será que pode um padre de Caraúba se sentir tão feliz quando celebramos a festa de São Sebastião? Se um caraubense fica feliz por estar aqui, estamos transbordando de alegria. Aproveito, inclusive, para agradecer a Padre Glauco, este meu irmão do Comunistério, por todo o apoio de caminhada ao longo deste ano de 2018, e também desse período da festa de São Sebastião. Graças ao seu momento de esforço, estamos conseguindo atender os nossos fiéis, e fazer o trabalho pastoral que é completado com a ajuda de tantos leiros, animadores e membros de comunidade, de todos os voluntários no amor a Cristo, que hoje estão presentes aqui, que vieram participar da abertura. Todos os animadores das comunidades, que trouxeram o padroeiro da sua comunidade para festejar a abertura, assim, da nossa paróquia de São Sebastião. A vocês, eu também devo um imenso obrigado, minha gratidão. A todas as equipes, todas as comunidades, todas as pastorais, a todo mundo que faz esta paróquia com a gente. Essa é a sua casa, é a nossa casa. Não se esqueçam disso. Agradeço também ao poder público na pessoa do nosso irmão, amigo Juninho, Paulo Brasil, vice-prefeito, que desde o início se colocaram à disposição em nos ajudar para poder a realização deste evento. Como também ao longo desta festa, nós iremos ouvir tantos patrocinadores, tantas empresas da nossas cidades, amigos, que vieram, que doaram para que esta festa acontecesse nesta parte cultural da nossa quermessa. Aqui quero registrar, patixar a nossa gratidão à Faculdade de Ossesana, pelo apoio que deu, pelo patrocínio nesta noite, pela nossa festa. Muito obrigado pela ajuda, certo? A Faculdade de Ossesana está cada vez mais crescendo dentro da nossa, de Osses, da nossa cidade de Mossoró. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nesse espírito de gratidão, de harmonia, de evangelização, de ação de graça, faço votos de boas festas a todos e a todas. E reforço, a festa é de todos nós, de nossa comunidade, fruto do suor de nosso trabalho e de nossa luta, fruto das bênçãos que Deus nos dá. Aproveitamos, então, que São Sebastião e Seda por todos nós, e que Deus abençoe a todos nós, nesta casa de fé, esperança e caridade. Possamos, de todos os cantos desta cidade, participar com muito amor e dedicação da nossa festa. Dizia ontem, lá na casa da peridinação, na última missa que tivemos, é festa. É período de dormir pouco, de dormir tarde e acordar também cedo, para vir para a alvorada, para vir participar da missa. Possamos vivenciar cada momento destes dez dias que nós teremos, para que, de fato, possa ser uma festa muito feliz e muito alegre. Muito obrigado a todos que estão se dedicando e se doando, e que Deus abençoe.